Estamos de volta! E você que tem do outro lado, para o que você está fazendo e presta atenção nessa dica que eu tenho para você. A gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Atenção interior, presta atenção! Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas. Olha aí os municípios do interior que estão acompanhando aí, recebendo o sinal da TV em tempo. Presta atenção, porque tem uma linha completa de produtos. Xampu, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante e que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, para o que você está fazendo e liga agora para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente é a H2O Evolution. E é para você. 12 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente volta lá para a ilha, porque eu quero ver se a galera do Caprichoso está tão animada quanto a do Garantido. O Tadeu de Sousa já trouxe aqui a animação do pessoal personalizado, Garantido. Sai da frente, sai da frente, Tadeu. Fala aí, Tadeu. Como é que está a galera do Caprichoso? Eu sou da Baixada do São José, sou garantido o verdadeiro dono desse show. Ai, não. Do lado do Caprichoso, vamos para cá. Olha a alegria. Caprichoso, 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 Caprichoso. Legal, agora deixa eu conversar aqui com essa moçada legal. Quem chegou ontem aqui na fila? Quem? Quem? Você? Você é de Manaus? Não. Você é daqui de Parintins? Chegou que horas aqui? Às 21h20. De ontem à noite? E você, chegou também? Não. Chegou hoje? Quem chegou de madrugada aqui? Quem é aqui? Chegou que horas? Desde depois da 9h de vez, estava aqui já. Ontem, na madrugada de onde? Madrugada toda aqui, até de manhã. Aí, é nóis. Tem alguém de Manaus aqui? Legal. É? Quem é? Vem cá. Você é de onde? De Manaus. Sim, eu sei, mas que bairro de Manaus? É, Dom Pedro. Dom Pedro. Chegou aqui na fila que horas? Faz, desde ontem já. Estou guardando o lugar. Vale a pena esse sacrifício pelo Caprichoso? Com certeza. Vale muito. Está aí, portanto. Vamos aí, a Senanda, a moçada do Caprichoso. A exemplo do... Doze horas e onze minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Aí, o pessoal que é tendencioso aqui da nossa equipe, o tendencioso da nossa equipe diz que o Caprichoso está mais bonito, que o Caprichoso está todo animado, né? É, pessoal tendencioso aqui de dentro, que eu vou cortar meu pescoço, mas não vou dizer que foi Ivan Nascimento, né? Cortar meu pescoço, mas não diz que foi Ivan Nascimento. Aí, a gente trouxe agora aqui como é que estava a galera do Tadeu de Souza, a galera do Caprichoso lá na ilha de Parintis. Viu lá que tinha até uma placa? Agora, eu me pergunto, quem tem a ousadia de entrar na fila do Caprichoso com vermelho? Não é possível que vai ter alguém ousado a esse ponto. Eu não acredito que vai ter ninguém ousado. Vamos tentar voltar a falar com o Tadeu de Souza, que ele está lá na galera do Caprichoso, acompanhando o povo que está dormindo lá na fila. Fala, Tadeu! Ah, já estamos voltando agora. Dá de vez em quando uma travada, como eu disse, é esta fila, dobra, lá pela frente do Bombódromo. Então, você vai ter novas informações. Hoje é a primeira noite da disputa de Garantido e Caprichoso. É a primeira noite aqui no Bombódromo. Quem abre o Festival Folclórico é o Boi Bumbá Garantido. O Caprichoso fecha a primeira noite. O Garantido vai entrar exatamente às 21 horas e 30 minutos. E você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo toda a movimentação, toda a expectativa da disputa dos Bombais Garantido e Caprichoso. E nós vamos nos despedindo por aqui. Volto com você, Márcia! Olha ali o pessoal do Caprichoso fazendo uma festa danada para a apresentação do Festival Folclórico de Parintins, do 52º Festival Folclórico de Parintins, que começa hoje. Ontem teve a festa dos visitantes, que é de praxe, sempre um dia antes do início da apresentação, no Bombódromo, tem a festa dos visitantes. O pessoal do Garantido que passou um susto essa semana, porque teve bloqueio de valores da conta do Boi, por causa do atraso do pagamento de alguns salários. Foi um pedido do Ministério Público do Trabalho. Mas o Tadeu de Souza já trouxe as informações para a gente, que já houve a liberação desse valor. Todo mundo já esperando ansiosamente pelo dia de hoje. Gente, de ontem, ontem à noite. Desde as 9 horas da noite de ontem, já tinha gente esperando para poder entrar no Bombódromo. E olha o tempo como está fechado lá na ilha. Tomara que não chove para não estragar as alegorias. Mas o pessoal que não é despreparado, sabe que já faz as alegorias todas à prova d'água, para não estragar nada antes de entrar no Bombódromo. Procede essa informação? Procede essa informação? Procede, né? Faz toda a prova d'água, para não estragar nada, porque sabe que daqui a pouquinho vai ter show, vai ter espetáculo e não pode estragar a alegoria. 12 e 14. Você que está no programa da Comunidade acompanhando, tem Boi Bumbá em Parintins. E aqui no nosso programa da Comunidade tem pé de Serra, Arraial, Forrozão, com a banda Gamboa, som na caixa. Vai lá, a gente vai para o intervalo, bota já já. Sei que aí dentro ainda moro, peracinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito isso, mas ao vento não é coisa de romper. Raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa a marca, que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perto. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a hora, nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora em que você chegar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a hora, nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. Eu tô voltando, porque nem era pra frente. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Você já faz pra lá um pouquinho. Na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora em que você chegar. A gente faz que a gente dói, sabe? A gente faz que a gente dói com o que a gente tem, né? É mais ou menos por aí. A gente faz que a gente dói com o que a gente tem. Tudo bem de novo? Tudo ótimo. Me fala aí da sala de reboco. Então, amanhã vamos fazer um especial. Zé Ramalho, Alceu Valença, Fagner, Fala Mansa. Lá no Bar da Brama. A partir das 20 horas já tá aberto o bar lá. Vamos ter pré-show com o meu amigo Richard, Ricardo Richard. Sérgio Richard. Sérgio Richard, é. Vai ser show de bola. Então aproveitem, estejam lá. Reservem suas mesas. Agora sim, eu queria fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteiozão agora? Sim, isso que o Nascimento me falou, diz como é que vai ser o sorteio. Aí que eu pedi pra tu ir lá organizar com ele. Isso, vamos fazer um sorteio agora. Dois pares de ingressos. As duas primeiras pessoas que ligarem pra cá agora pro programa. Vai ganhar no telefone 3307. Vai ganhar um par de ingressos cada uma. As duas primeiras pessoas. No telefone. Telefone aqui do programa, aqui no ar agora. Vai ser o seguinte, olha, as duas primeiras pessoas que mandarem a foto no WhatsApp agora, nesse momento, vai levar um par de ingressos lá pro, pra sala de reboco, lá no bar da Brahma. Lá no bar da Brahma. Entendeu? Agenda de shows. É, hoje, amanhã no sala de reboco, quinta-feira que vem no bar Botequim, a gente vai fazer rock nacional lá. Aqui só tá uma parte da banda, tem mais. Porque aqui o pessoal é diversificado, né? Não, a galera gosta de tudo. Nada de só arraial, forró, nada. É, nada de só arraial, não. Tem que agradar a todos os públicos. É, eu sou comediante também aqui em Manaus, então amanhã eu vou fazer pré-show do... O que que tu é? Eu sou comediante stand-up, é. Ai! Amanhã eu vou estar, antes do show, a gente vai ter o... Vai rolar o show lá no Manalara. Por isso que eu ia cantar hoje na banda, ia ser uma comédia. É, né? Bora, bora? Bora, não, não vou. Te convido, chama o teu esposo pra ir lá amanhã. Não, é só ele que vai mesmo, se eu for cantar, é. Só vai ele, não vai mais ninguém, vai ser um prejuízo danado. Melhor não, melhor não. Pra dançar, então, pra dançar. Pra dançar, a gente vai. Então pronto, pra dançar. Pra dançar, a gente vai, porque ele é pernambucano e ele adora isso. Pronto, vai adorar, vai gostar demais. Ah, já tem gente aqui, olha, mandando foto. Como é o nome? Deixa eu fazer a foto aqui pelo outro lado. Já tem uma pessoa, essa aqui já é a primeira que já ganhou um par de ingressos, viu? Primeira pessoa ganhou um par de ingressos, já. Eu quero ver o próximo chegando agora. Vai lá, manda o próximo agora. Agora, manda a próxima foto agora, que a gente já diz logo quem é o próximo ganhador, porque essa aqui já levou o dela. Já garantiu? Ganhou um par de ingressos. Não, nada ainda? Cadê a foto, gente? Quem mandar a outra foto agora? Ai, Alisson, meu Deus, Alisson. Vai, mandou a outra. Pronto, já tem. Opa, chegou. Já tem as duas pessoas do par de ingressos, dois pares de ingressos, para a sala de reboco que vai acontecer amanhã no Bar da Brama, a partir de que horas mesmo? A partir das 20 já está aberta a casa, já pode começar a ouvir música, a tomar um chopp delicioso. Muito delícia. Chopp não, música, né? Porque a gente não deve mexer, tá bom. Não interessa, né? Tira gosto, tira gosto, tira gosto. É, comida, né? A gente come, né? Queijinho a gente come. Comida come, claro. É verdade, eu sei como é. Só come. Só come. Só come. Eu sei como é. Telefone para contato. Telefone para contato, DDD 929-9253-1870. Peraí que eu vou lá para dizer para ti. Isso. 9-9353-1870 e o outro é o 98172. 98172-1515. Jesus, da próxima vez que tu vem com esse número decorado, hein? Pois é, eu tenho que ver, rapaz. É que o produtor mudou o telefone. Eu quase canto e fico falando o número aqui e vou ver o que eu conheço. Nada disso. Um extra. Vai para eu pegar um extra, né? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 20 minutos. Entra mais, vai. Não, tá bom. 12 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Fica ligado porque eu vou dar dica para você. Vem cá, vem. Gente, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas nessa guerra contra a balança eu conheço uma dupla show. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci. No total, eu emagreci 7 quilos. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu corpo. Graças ao Lipomax. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 21 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado. Olha só, gente, a gente vai trazer ainda informações nessa edição do nosso programa da Comunidade 12 e 21. Presta atenção que a gente vai trazer para você, maconha do... Não, diretor. A gente vai trazer o julgamento dos acusados do homicídio do delegado Oscar Cardoso, que morreu em março de 2014. Ele foi assassinado com mais de 12 tiros em março de 2014. Quem está sendo julgado é o João Branco, que não está aqui. O julgamento dele está sendo feito por teleconferência, além de outros acusados, nesse envolvimento também do delegado Oscar Cardoso. Em 2014, em março de 2014, ele estava com um netinho na mão dele, no braço dele. Alguém tirou, conseguiu tirar o netinho do braço dele, enquanto ele foi, infelizmente, assassinado. São 12 horas e 22 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado que a gente vai trazer informações da Marquinhos e Pereira, que estava lá acompanhando tudo. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa. Mas, enquanto a gente não traz essas informações, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente tem o nosso agora premiado de hoje, que é o 3307-3950, tá? O telefone do nosso agora premiado não são esses que estão aí, não. É o 3307-3950. O que você vai dizer quando eu disser, alô, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? A Importadora 3 Elefantes fica lá na Guilherme Moreira, no centro, número 118. Você vai lá com a Geane Cardoso, pode procurar lá as informações com a Geane Cardoso, que você que pode ser revendedora dos produtos da 3 Elefantes ou consumidora final, lá atende todos os gostos, viu? Liga 3307-3950. Mas agora tem mais música. Banda Gamboa, só na caixa. Amanhã saia de Redu. Bada Brahma. Na bruma leve das paixões que vêm de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vai, Daniela! Amanhã, Gamboa! Para a Brahma!